Deserto de Segra 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 Opa! E eu não tenho ainda força suficiente para matar esses chefes. Só mais para o final do jogo que eu vou me atrever a enfrentar eles. Então por enquanto eu tenho que... Eu tenho que dar o fora mesmo, como diz a placa. E também vou aproveitar esse momento para responder mais perguntas dos inscritos que vocês me enviaram. Então vamos lá! A próxima pergunta é... Guilherme Santos pergunta... Qual o motivo da saída do Elite Clássicos? Para quem não sabe, até pouco tempo atrás eu postava vídeos tanto no meu canal principal, que é esse daqui, mas como também no canal Elite Clássicos, que era um canal comunitário onde várias pessoas postavam. Só que recentemente foi anunciado lá que eu saí do grupo, né? Então, o motivo de eu ter saído é o seguinte... No final do ano passado, de 2014, saíram o Rankino e eu. No caso do Rankino, ele pediu para eu sair. E no meu caso, eles pediram para eu sair. E o motivo é o seguinte, porque... Digamos que a minha ideologia para o canal estava muito diferente da ideologia dos outros. Eles estavam propondo fazer uma certa mudança no canal, que restringisse mais quais tipos de jogos era permitido postar lá. Porque geralmente o nome do canal é Elite Clássicos, né? Que tecnicamente só poderia ser postado jogos clássicos, mas... A ideia inicial era jogos clássicos relativamente. Porque não tem como a gente definir com precisão o que é um jogo clássico e o que não é. Então, a gente tinha adotado o critério de que jogos até certa geração de console era admissível. Pelo menos quando saía, a regra era que... Jogos de até... Até uma geração antes da geração atual era admissível. Então, por exemplo, se a gente está na oitava geração de consoles, que é a geração do PS4 e do Xbox 360. Então, eram admissíveis jogos até a sétima geração, que era a geração do PS3 e do Xbox 360. Então, a gente adotava um critério temporal para saber quais jogos podia fazer e quais não podia, né? Porque era muito difícil a gente definir com precisão quais jogos eram clássicos e quais não eram, né? Era um critério muito subjetivo. Só que estava tendo um movimento recente lá de que a maioria estava querendo, tipo, restringir mais quais jogos poderiam ser feitos. Eles queriam... A proposta geral era restringir só até a quinta geração, que é a geração do PS1. Aí, acontece que antes de eles aprovarem essa mudança, eu tinha iniciado o projeto do Castlevanias Courts of Darkness. Que era um jogo de PS2, ou seja, da sexta geração. Só que apesar de, tecnicamente, eu estar dentro das regras por ter feito aquele projeto... Mas muitos não gostaram da minha escolha de jogo, né? Eles... Acharam que era um jogo muito moderno. E acabou que, no final das contas, eles voltaram para que o meu jogo fosse apagado, o meu projeto. Eu não liguei muito para isso porque ainda estava no começo do projeto. Eu só tinha upado para o canal, acho que uns cinco episódios, então não tinha muito problema. Só que, digamos assim, que muitos também não gostavam da época em que eu tinha feito aquele projeto de... Dantes Inferno e New Super Mario Bros Wii, que são outros jogos que são de consoles mais recentes. No caso do Dantes Inferno era jogo de PSP e do New Super Mario Bros Wii era de Wii. Na época, ninguém não falou nada a respeito disso, né? Mas, digamos que depois eles falaram que eles não gostaram de alguma dessas minhas escolhas de jogos. Então, tecnicamente, eu estava sendo um membro meio que não estava combinando com o que estava querendo o grupo, né? Eles estavam querendo fazer jogos antigos, mas eu estava meio que pendendo para fazer jogos mais recentes. Então, e também nas reuniões que havia na Elite Classics, para definir as mudanças que o canal estava precisando. Digamos que eu discordava deles muito frequentemente, então eu acho que eles perceberam que... Realmente, a minha mentalidade estava muito distante daqueles que o grupo como um todo estava querendo, então eles pediram para eu sair. E basicamente foi isso. E também, mesmo que eles não tivessem pedido para eu sair, eu não sei se eu ainda seria capaz de... De fazer vídeos usando esses critérios novos que eles estavam definindo. No caso, eles queriam fazer só jogos até a primeira geração. Jogos que fossem além disso, teria que pedir autorização. Então, digamos que eu já... Na minha vida no YouTube, eu já fiz todos os jogos... Praticamente todos os jogos, digamos, clássicos entre astas, eu já fiz. Tanto no meu canal, quanto lá. Não sobram muitos jogos antigos que eu possa fazer satisfatoriamente, porque não é qualquer jogo que eu posso fazer projeto. Eu tenho que escolher algum... Algum jogo que me agrade, que eu sei que eu vou fazer um bom projeto. Não é uma coisa assim aleatória, que alguém me pede para fazer um jogo aleatório, eu vou fazer. Eu tenho que ser um jogo que eu conheça, um jogo que me agrade, para poder o projeto sair bem. Se eu fizer um jogo forçadamente, o projeto vai ficar ruim, então... Realmente, a escolha de qual jogo eu faço é muito importante. E, como eu falei, já tinha se esgotado praticamente os jogos possíveis que eu poderia fazer adotando esse critério novo. Que sejam só jogos de até a quinta geração. E os jogos que eu poderia fazer, já foram feitos na Elite Clássicos. Porque na Elite Clássicos, a gente não podia fazer projetos de jogos que já foram feitos antes lá. Então, por exemplo, eu poderia até fazer, por exemplo, Chrono Trigger. Só que Chrono Trigger, o Owen já estava fazendo. Eu poderia fazer os outros Donkey Kong Counters. O 1 e o 3, que eu não fiz. Mas, já foram feitos por outras pessoas. Então, realmente, restringiu bastante os jogos que eu poderia fazer. Então, acho que foi melhor eu ter saído mesmo. Porque eu não ia muito ajudar o canal a seguir a sua ideologia original, né? Que é fazer só jogos clássicos. Tanto é que vocês estão percebendo que no meu canal principal eu estou fazendo agora só jogos de PSP. Por quê? Porque se tratando de jogos mais antigos, minhas opções já estão mais limitadas. A não ser que a gente fale de RPGs. RPGs, geralmente, ainda tenho várias opções. Mas RPGs é um gênero que eu não me sentia muito confortável em fazer na Elite Clássicos. Porque podia demorar demais. Considerando que eu só gostava uma vez por semana, né? Então, não era muito recomendável fazer RPGs lá. Também você tem que considerar que eu sou o membro de Elite Clássicos que está lá desde o começo. Eu acho que eu sou o membro mais antigo. Melhor, até o momento que eu saí, eu era o membro mais antigo de lá. Então, o canal sempre teve uma certa renovação de vez em quando. Nunca um membro ficou tanto tempo quanto eu. Então, realmente, acho que já tinha chegado a hora de eu sair e dar espaço para outras pessoas entrarem no canal. Eu não sei se eles estão dispostos a reconvidar pessoas para cobrir a ausência de mim e do Rankin. Talvez eles queiram ficar só com cinco membros, eu não sei. Eu ainda não perguntei para eles o que eles planejam fazer, no que tange esse aspecto. Mas, basicamente, é isso. Foi por isso que eu saí. Por questões ideológicas mesmo. E por questões de possibilidade também, né? E já que eu saí da Elite Clássicos, agora eu posso me focar mais no meu canal. Eu posso postar os jogos que eu realmente quero postar. E posso postar mais frequentemente durante a semana. Tanto é que agora eu decidi postar mais de duas vezes por semana. O que é uma coisa que muitos podem se agradar, né? E agora chegamos na Vila de Segram, pelo que parece. Beleza. E aqui nós temos que falar com o líder da vila. E eu sei exatamente onde é que ele mora. Mas antes disso, teremos a cute scene introdutória. Toda vez que a gente chega em uma nova área, eles afastam a câmera. Para dar uma visão geral do local. A Vila de Segram. Nós finalmente saímos do deserto. Eu suponho que essa seja a Vila de Segram. Tudo bem, Adol. Você tem a carta do general. Então vamos visitar o aldeão. Vamos lá. Carta do general? Adol explica que eles receberam uma carta de introdução do general Dresen. Que é nativo de Segram. Oh, tudo bem. Bem, isso é uma surpresa. Mesmo aquele velho teimoso está ajudando eles? Falando nisso, o que você vai fazer agora? Você disse que você gostaria de vir para a Segram. Então, nós já estamos aqui. Hum... Ah, certo. Eu acho que eu devo me encontrar com o aldeão também. Eu não sei quem ele é, mas eu tenho certeza que ele é a pessoa que mais conhece essa vila. Então, para o aldeão nós vamos. Venham comigo. Mas, o que ela está procurando, afinal de contas? Ou seja, até agora a gente não entende quais são os motivos que a Isha tem por seguir eles. E agora vamos visitar o general. Eu acho que ele mora bem aqui, se eu não me engano. Não, não é aqui não. Eu acho que fica na rua de trás. Então, vamos indo por aqui. Acho que é aqui. Nós chegamos finalmente na casa do aldeão, na cidade. Hum... Então, essa é a residência do aldeão. Eu não acho que... Eu acho que ninguém... Não tem ninguém em casa. E uma voz pergunta. Tem alguém aí? Oh, olá. Quem é ela? Ela não parece com o aldeão. Hum... Olá, garotinha. Sinto muito por incomodá-la, mas posso lhe fazer uma pergunta? Essa é a casa do aldeão de Segra, não é? Sim, ela é. Vocês devem estar procurando pelo meu irmão. Meu nome é Krushy. É pronunciado Krushy, mas deve ser falado rapidamente. Meu irmão é o aldeão daqui, mas ele não está aqui no momento. Oh, nós vimos porque um homem chamado General Drazen nos disse para vê-lo. Adal, dá para a Krushy a carta do General Drazen. Essa carta é do meu pai. Hehe. Então, ele... Ele continua o mesmo de sempre. Pai? Você é a filha do General? Sim, eu sou. Apesar de que eu não tenho visto ele muito desde que ele foi nomeado General. Sinta-se em casa. O meu irmão já deve... Ah, só que ela passa mal. O que há de errado? Deixe-me dar uma olhada. Cof, cofe. Você está queimando de febre. Você tem a febre de isca? O que é a febre de isca? É uma doença epidêmica de alta água. Nós precisamos parar com esse surto, senão ela vai... Água, nós precisamos de água. Nós precisamos de água fervente e de remédio. Ei, você tem algum remédio? Se você não tem, então... Cof, cofe. Na prateleira da cozinha. A cozinha, entendi. Vamos lá pegar. Olha, vamos lá procurar. Eu preciso de sua ajuda também. Nós precisamos carregá-la para o andar de cima. Cof, cofe. Cof, cofe. Eu sinto muito. Não fique assim. Não é como se... Não é como se nós estivéssemos apagando algum incêndio ou alguma coisa. Sinto muito por ter invadido sua casa. A isca... Você deve agradecer a isca. Ela realmente salvou o dia. Não foi nada. Eu apenas conheço um pouco sobre isso porque alguém próximo de mim também está sofrendo dessa doença. Entendo. Bem, muito obrigado. Você não deveria estar se levantando quando você está doente. Isso apenas irá piorar as coisas. Eu sei. É que eu ouvi a voz de alguém lá embaixo, então... Crush, eu estou em casa. Aí aparece um homem. Sinto muito. Eu estou atrasado. Oh, você está de volta. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo com a minha irmã? Hã? Vocês estão tirando vantagem da minha ausência. Seus ladrões sujos. Não pensem que vocês vão... Vocês vão fugir dessa. Eu vou esmagar vocês bem aqui e agora mesmo. Espere um minuto. Espere. Essas pessoas são... Eu não preciso de suas desculpas. Espere. Apenas nos ouça. Por favor, pare. Eu acredito... Creio que eu entendi. Eu sou Mustafa. O aldeão de Segram. Eu não sei quem são vocês. Mas... Vocês estão dizendo que querem entrar no Templo das Chamas, correto? Finalmente. Mas que aldeão de cabeça dura. Hum. É a sua culpa por terem... Por estarem na minha casa. E também diante da cama da minha irmã. Eu não posso deixar alguns forasteiros aleatórios entrar no nosso sagrado tempo. O quê? Mas por quê? Nós até mesmo mostramos pra você a carta do general. O seu próprio pai. Precisamente por isso. Eu nunca irei confiar em alguém que aquele idiota do meu pai apresenta pra mim. Mas o que diabos? Não me diga que ele e o general não estão se dando bem. Mustafa. Salve seu fôlego. O Templo das Chamas é sagrado para os moradores de Segram. Eu não posso deixar alguns estranhos apenas perambularem lá dentro só porque eles têm vontade disso. E também têm acontecido vários estranhos fenômenos ultimamente. Mesmo que vocês entrem lá, vocês provavelmente não conseguirão sair. Fenômenos estranhos? O que você quer dizer exatamente? Lava tem emergido do chão por várias áreas ao redor do templo. É perigoso demais entrar lá. Adicionalmente à lava, monstros têm se reunido por volta do templo por alguma razão desconhecida. Não haverá muito que vocês possam fazer uma vez lá dentro. Apenas desistam e vão pra casa. Mas Adon e seus amigos vieram todo esse caminho para Segram só para isso. Nós não poderíamos pelo menos deixá-los ver quão ruim a situação está por conta própria? Eles derrotaram um titano em Shanoa. Além do mais, como um aldeão de Segram, você não pode apenas deixar o templo como está. Então, Kof, por favor, deixe-os... Ei... Hum... Seria... Seria complicado se vocês acabassem entrando sem mim e acabassem incomodando alguma coisa. Mas se vocês quiserem me seguir quando eu for checar o templo, então eu pensarei sobre isso. Então, contanto que você venha conosco, nós podemos ir. Mustafa... Com essas condições. Não danifiquem nada e não perambulem por aí sozinhos. Se vocês vierem comigo... Vocês podem vir comigo, apenas se vocês concordarem com essas condições. Adol prometeu honrar as condições de Mustafa e agradeceu ele. Eu não sei porque você está me agradecendo, mas eu irei confiar em sua palavra. Você obteve a chave do templo. O templo do fogo está localizado no deserto, a leste de Segram. Você pode encontrar um titano no caminho. Então, faça todas as preparações que você precisar agora. Então, eu acho que nós vamos. Vamos continuar, pessoas. Mustafa se juntou ao grupo. Um grupo pode ter apenas três personagens. Por favor, vá até o menu de formação. Personagens adicionais são tratados como unidades de backup. E podem ser colocadas no grupo a qualquer momento. Vai estar explicando aqui que eu posso mudar o grupo. Eu vou tirar o Dog e vou colocar o Mustafa. Só avisando aqui porque é o seguinte. O Dog e o Mustafa possuem ataques do mesmo tipo. Que são ataques do tipo Impacto. Então, quando vocês estão fazendo o grupo de vocês, é muito recomendável que vocês tenham personagens com tipos variados de ataque. O Adol tem ataques do tipo Corte. O Mustafa vai ficar com ataques do tipo Impacto. E a Isha, ataques do tipo Perfuração. Então, fica mais balanceado o grupo dessa forma. E a habilidade de suporte dele é... Ele aumenta o dano que a gente causa nos inimigos em 1.16. E é isso aí. Deixa eu ver aqui no meu grupo. Vou ver como estão as habilidades dele. Inventário, não. Equipar. Eu vou tirar esse Hammer Stamp do Bola e vou colocar aqui. Ele já vem com algumas habilidades por padrão. Interessante, né? Belezoca. E eu também vou equipar um acessório nele. Vou colocar isso aqui. Que aumenta a destreza dele. Não, vou botar esse bem aqui. Que ele precisa de agilidade. Beleza. E agora... Basicamente é isso. Deixa eu ver até aqui... Quanto tempo eu ainda tenho de episódio? Tô curioso. Ainda tenho uns 8 minutos, eu acho. É o seguinte, pessoal. É o seguinte... Vamos... Vamos... É... Eu vou nessa vila aqui. Eu vou na loja de armas. Pra ver se eu posso comprar arma pra Isha. Que ela tá precisando de uma arma um pouquinho mais forte. Se ela quiser ser um pouco mais útil pra gente. Ó, perceba também que o Mustafar, ele é... Acho que ele é até mais lento do que o Dog. Mas enfim... Entre aqui na lojinha. Essa é uma loja unificada. Aqui vende tanto itens quanto armas. Fala com esse cara aqui. Comprar e sintetizar. Em termos de síntese... As novas armas que eu posso colocar e que tem habilidades novas. Eu precisarei de mais itens coletados do deserto pra poder... Sintetizar essas armas. Então eu não posso ainda, ó. Infelizmente eu não posso sintetizar as armas boas pra eles. Então o que eu posso fazer é comprar. Eu vou comprar aqui no caso Longbow pra Isha. Que tem uma habilidade... Tem uma habilidade nova pra ela. Beleza. O Mallet ele já tá equipado. Então... Menos mal. Ah, eu também tenho que comprar itens de cura. Que eu usei todos no último chefão. Eu vou comprar Eco Stract. Vou comprar 4 e... 2 Salimera Stract. Acho que tá bom, né? Hum... Eu acho que também eu vou comprar... Isso bem aqui. Kamika Stract 2. Que é pra reviver os meus personagens se alguém morrer, né? Beleza. Também agora eu vou equipar na Isha a nova habilidade que ela aprendeu. Bem aqui. Tumblr Owl. E aliás, atenção. Antes de vocês saírem desse... Dessa loja, falem com essa moça bem aqui que ela vai dar uma quest pra gente. É a Sarah Stewart. E ela fala... Ah... Que droga de deserto. Está tão difícil achar bons ingredientes herbais por aqui. Eu sou Sarah Stewart. Aliás. É um prazer conhecê-los. Mas... Ei! Vocês tem algumas flores que vocês coletaram durante suas viagens? Talvez? Tem uma... Uma jovem dama. Uma jovem garota. Uma jovem dama que vem aqui para a Segran frequentemente. E ela me disse que... E ela me contou sobre alguns medicamentos incríveis. Eu preciso de ingredientes achados em partes específicas de Altago. Para poder fazer esse remédio em particular. Se vocês puderem me achar 10 de cada uma das flores e ingredientes de... De folhas que eu preciso. Eu graciosamente irei pagar por isso. Tragam... Quanto vocês puderem. Sempre que vocês tiverem uma chance de passarem aqui. Por favor. Eu agradeceria. Quest 10. Mystery Ingredients. No caso aqui eu já tenho alguns ingredientes que eu posso entregar para ela já de... De... Logo de cara. Eu tenho Eco Leaf. Cadê ela? Eu não dei? Aqui, Eco Leaf. Dá... Eu ganhei 500 Gold. Eu posso dar Comuna Flower. Caramba, eu tô apertando muito... Muito rápido o botão. Tá aqui. Comuna Flower. Eu posso dar também... Salimera Leaf. E ela me dá 2000 Gold. Ou seja, eu fiquei um pouquinho mais rico só entregando esses ingredientes para ela. Agora... Natalie Flower eu só tenho... Não tenho o suficiente. Não sei se vocês se lembram, mas... Natalie Flower é um item que eu recebi no começo do jogo daquela garotinha da cidade. Só que eu só tenho uma... Uma Natalie Flower. Eu preciso de mais. E pessoal, eu acho que basicamente é isso. Eu já... Resolvi tudo o que tinha que resolver aqui na cidade. Ops... Shit. Então eu acho que eu vou encerrar o episódio por hora, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo eu ainda tenho de episódio. É... Realmente meu tempo já tá se esgotando. Então, pessoal, eu acho que eu vou encerrar o episódio por hora. E vejo vocês no próximo, onde nós iremos... É... Visitar o Templo das Chamas. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Aqui quem falou foi o Sword Lunch. E até a próxima. Falou! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.